Gente, vamos fazer uns delineados bem top, bem massa aí pro Halloween. Olá, gatinhos e gatinhas, eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, ao Anahae. Ae! Gente, um adendo, sim, tá indo bem atrasado, meu celular simplesmente deu pau e eu não consegui acessar as coisas e fazer as coisas, então, sim, está atrasado. Bom, primeiro que eu vou fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar dois pincéis, um assim, esses pincéis são de unha, tá? E esse outro aqui, que ele é bem fininho mesmo, esse aqui já está até sujo, mas é a vida, né? Supere, tá ligado? E aí eu vou pegar duas sombras líquidas, essas duas são da Playboy. Vou fazer um negócio simples, eu vi no Insta, vou tentar achar a menina, e aí eu deixo o arroba dela aqui. Vamos começar vendo aqui. Aí a gente faz assim, ó. Um problema com o branco, o branco mancha muito, é muito difícil de deixar ele uniforme. Nossa, eu não gostei. Deixa eu pedir assim. Ai, caraca, pintei meu cabelo de branco. Socorro. Vamos fazer o cuspe. Ai, não deu. Ai, não está dando certo. Melhor agora, talvez ficou menorzinho. Tá, vou deixar e eu vou fazer aqui na frente agora. Eu não vou fazer o resto do rosto não, tipo pele, os caramba, porque eu estou preguiça. Acho que eu gostei mais desse de dentro do que desse daqui que está aqui fora. E aí agora eu vou pegar a sombra preta e vou fazer a carinha. E aí aqui a gente faz uma boca assustada, assim. Nossa! Não parece um fantasminha. Esse aqui pareceu mais um fantasminha, né? Esse aqui não... Esse aqui eu vou ter que tirar e fazer de novo, gente. Sinto muito. Não está... Não está rolando esse. Não está dando. Não vai dar para ficar assim. Não dá. Tá, bora de novo. Agora que eu já consegui essa skill de fazer esse daqui, o outro se pá vai dar bom. Eu acho que eu fiz ele muito gordo no começo. Eu tenho que puxar ele, tipo, mais para cima, assim. E aqui tem que ser igual a esse, que começa bem fininho. Aí eu puxo ele bem, assim, ó. Aí aqui ele fica fininho. Será que eu vou ter que ir atrás do vídeo de novo da menina para rever? E ver como é que ela fez esse fantasma aqui? Talvez eu tenha. Ela ficou mó maneiro, pô. Ela está ficando uma bosta. Não está com cara de que vai ficar maneiro, sabe? Ficou legal. Tá, sendo bem sincera, ficou bem parecido com o dela mesmo. Só que eu acho que o que aconteceu? Aqui ela puxou a boca mais... Ficando mais fina. Vou fazer no outro olho, para a gente ver os dois. Olha, eu gostei. Assim, próximo delineado é mais maneiro, tá? Já deixo aqui de adianto que os próximos são mais maneiros. Mas isso daqui eu achei divertido. Eu vi e achei divertido. Falei, hum... Achei legal, achei divertido, achei interessante, achei diferenciado. Então resolvi fazer. E gostei. Gostasse? Eu gostei. Tá, estou reutilizando o make mesmo, tá? Porque aí agora pelo menos eu já estou com a pele pronta e tal. Então fica topíssimo. E aí essa make aqui eu fiz para o signo de Libra, né? O vídeo já está aqui no canal. E aí agora vamos fazer o outro delineado aqui para o nosso Halloween bem louco. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um lápis rosa, tá? E aí eu vou fazer agora é aqui assim, ó. Vai ser esse lápis rosa, mas para marcação mesmo. Marcado está. Eu quero agora vir com o lápis branco em volta desse rosa. Tá, eu mudei de ideia. Conta uma coisa. Conta duas coisas. Primeiro, eu vou pegar um pincel, porque com certeza vai ser mais fino do que aquele lápis. E segundo, eu vou pegar um corretivo no lugar de pegar um bagulho branco mesmo. Porque eu não quero que fique branco, sabe? Então vai ser com corretivo aqui. Bem, isso aí mesmo que eu quero. Outra coisa que eu vou fazer agora é pegar a sombra preta. Aí... Fazer uns X aqui. Ai, merda! Ficou muito... Ai, ficou muito grosso. Vai dar certo, vai dar certo. Esse aqui ficou muito grosso, eu não vou nem fazer um X, não. Vou só fazer assim. Finalizemos agora com sangue falso, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, tá? Eu vou pegar um desse daqui, que ele não é pincel, ele é aquela bolinha, sabe? Ficou bem no meio. E aí, é isso, gente. Agora é só preencher. Ai, ficou bem top esse daqui. Nossa, eu vou chegar até mais perto, porque a câmera não tá pegando a maravilhosidade disso aqui. Olha isso. Nossa, ficou incrível. Gente. Nossa, ficou muito bom, fala sério. Vou fazer o outro lado. Nossa, sinceramente. Ficou muito incrível, ficou muito legal. Você ainda tem a opção de pegar o sangue falso, deixar ele mais líquido e fazer aquele tchá-tchá, sabe? Tipo, espirrar sangue, não sei o quê. Mas é que a gente tá só na vibe do delineado, né? Então, assim, cara, eu achei que ficou muito top. Uma coisa que eu acho que talvez tenha deixado menos top do que podia ficar é a situação de que o meu sangue falso, ele já tem muito tempo que eu fiz. E ele tava na geladeira e ele cristalizou. Então, eu tive que re-derreter ele. Só que aí, ele tá um pouco opaco, sabe? Ele não tá com aquele brilho de sangue. Então, se ele tivesse, eu acho que ia estar mais maneiro, tipo, pras fotos e tal. Assim que eu coloquei, ele ficou bem bonito, mas agora já deu uma secada, ele ficou um pouco opaco. Então, assim, se ele tivesse com aquele brilho, assim, aquela coisa mais fluida, eu acho que estaria mais maneiro. Dá até inclusive. Inclusive. Vamos fazer aqui um. Pra você, tipo, pegar assim, ó, e puxar pra baixo. Tá vazando, sabe? A câmera fica muito longe pra pegar os detalhes. Calma. Tipo assim, ó. Que aí fica aquela gotinha caindo assim. Dá até pra puxar mais pra baixo. E... Ai, ficou muito top. Ficou muito legal. Sério. Eu amei esse aqui. Amei mesmo. Tô admirada. Tô muito bom. Tá? Ai, incrível. Eu amei. Gente, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Esse daqui é top, hein? Top do top. Real. Mas ainda tem mais. Vamos então pro nosso último delineado aqui pro Halloween. Gente, eu tô com essa voz assim, porque fiquei resfriada. Que ódio. Fiquei resfriada. Justo no, o quê? Sexta-feira de feriado e me andando com o fim de semana. Maravilhoso. Ó, vou pegar tinta. Assim, se você não tiver tinta, você pode usar também, tipo, um batom vermelho, uma coisa assim, tá? Mas a tinta é mais interessante, é mais legal. Então, eu vou pegar, a gente vai fazer vermelho. Então, eu vou pegar a tinta vermelha aqui e vou colocar na plaquinha. Só um pouquinho aqui. E aí, eu vou pegar um pincel que é mais fininho. Esse aqui, ó. Eu vou começar aqui a fazer o delineado. Nem sei dizer se é recomendado que essa tinta chegue tão próximo ao olho. Mas, eu acho que não tem nenhuma contraindicação. Porque é tinta pra fazer essas coisas mesmo, de maquiagem, artística e tal. E, pô, maquiagem artística a gente pinta a cara inteira, inclusive em cima do olho, né? Aqui, eu quero fazer um negócio arredondado. Na hora que eu já marquei, eu vou pegar um outro pincel pra pintar aqui dentro. Só que aqui eu queria mais redondo mesmo. Queria puxar assim, ó. A parte boa dessas coisas de Halloween é que, assim, se borrar, você pode muito bem deixar borrado e fingir que faz parte da estética, sabe? Tipo, é uma opção muito viável você fazer isso. Ai, borrou e tal. Deixa borrado. Nossa, era essa a minha intenção desde o princípio, sabe? Vocês, ó, tão vendo que aqui em cima ele carimbou um pouquinho? O que que acontece? Essa tinta, eu tenho que selar ela. Só que eu não selei ainda. Então, ela vai dar umas carimbadas mesmo. Depois a gente arruma. Vindo daqui, puxar aqui como se fosse gotinhas de sangue. Tá bem dificinho de fazer, tá? Tá, eu acho que é tipo isso. E aí, eu vou selar. E depois eu vou vir com o branco pra dar um detalhe. Pra selar, eu vou vir com essa paleta aqui, que é da Bruna Tavares. Eu vou vir com esse vermelho aqui. Apesar de não ser um vermelho tão forte, eu quero vir com a sombra dela, porque a sombra dela é bem macia. Então, é um pó que é bem soltinho, sabe? Agora que tá seladinho, a gente vai pegar o branco. Que eu vou pegar da tinta mesmo. Aí, eu vou pegar um outro pincel, que também é bem fininho. Vou chuchar aqui nesse branco. Pra fingir que é tipo, uma coloração, um brilho. Ó, como que tá. Dá uma, uma, uma cara de que, de que realmente é um líquido. De que tá batendo uma luz, assim, quando você coloca o branco. Então, acho que fica muito legal. Aí, agora eu vou só, tipo, tirar daqui de cima e ver se tem alguma coisa pra ajeitar. Limpíssimo, lindíssimo. E eu vou fazer o outro lado e já volto. Uhum, uhum, uhum. Ah, é. Ó. Ah, fala sério, ficou bem legal. Esse daqui parece mais, eu fiz mais descendo, assim. Esse daqui eu fiz meio pro lado. Ele tinha que tá descendo mais, igual esse aqui, ó. Né? É. Gente, eu me animo muito com essas coisas de Halloween e tal. Se eu gosto pra caramba. Se inscreve aí, dá o seu like e até a próxima.